Olhando assim, dá pra ver que os preparativos foram feitos no capricho, com muito carinho. Tudo pra agradar as mulheres que já passaram por uma situação bem difícil. Quando a gente descobre o câncer, a nossa autoestima vai lá no chão. Primeiro porque a gente perde o cabelo. Eu tinha um cabelo aqui e hoje eu tô com esse cabelo, né? Então, a nossa autoestima, ela tá no cabelo, né? E a mama, né? De repente você se vê sem o cabelo e com problema de mama. Então, é assim, levantar a autoestima das mulheres é muito importante. E principalmente, conscientizar as mulheres de que precisa fazer o autoexame. Hoje, mulheres como a Márcia, que fizeram tratamento contra a doença, celebram a vida. O médico, ele me falou, se você tivesse chegado três meses depois, eu não tinha garantido sua vida. Porque foram tirados 30 ninfonodos da minha axila e nenhum deles estavam contaminados ainda. Porém, se eu tivesse esperado mais três meses, eu não conseguia, né? Esses 30 ninfonodos iam estar contaminados. Então, hoje eu dou graças a Deus pela minha vida. Eu sou uma pessoa vitoriosa hoje. A Raquel e a Márcia têm algo em comum. As duas descobriram o câncer através do autoexame. Meu caso foi um milagre. Eu tinha três nódulos na mama esquerda. Os três juntos somavam mais de cinco centímetros. E quando eu comecei químio, eu fiz um protocolo de 12 químios brancas e quatro vermelhas. Na terceira químio branca, ou seja, na terceira semana, eu não sentia mais meus nódulos. A doutora me examinou, minha oncologista, fui encaminhada para o mastologista. E eu lembro muito bem que ele perguntou, você lembra o que você tinha? Eu não tinha mais doença. Mas eu tive que cumprir todo o protocolo de tratamento. 24 mulheres que passaram pela mesma situação também participaram do evento. A Eldiane já estava mais familiarizada com o local. Precisei fazer a físio por conta que eu tirei o linfonodo da axila. Então, meu braço incha e dói. E as meninas aqui aliviam essas minhas dores, né? Já é o terceiro ano que eu participo. E as meninas tratam a gente com o maior carinho, maior atenção. Para a gente é muito gratificante, sabe? Porque a gente se sente amada, acolhida. E a gente só tem a agradecer mesmo a toda a equipe da fisioterapia, a professora Kelly, a todo mundo. Faltando pouco para a Raiane se formar, a experiência de contribuir de alguma maneira é enriquecedora. Sentir aquilo que elas viveram, né? Em questão mesmo dos sentimentos, em questão daquilo que elas conseguiram, passaram por toda a situação. E também hoje a gente conseguir ajudar em questão de dar um tratamento mais delicado, um tratamento mais gostoso para elas, para elas se sentirem melhor. E é uma troca de experiências, né? Onde a gente consegue estar experimentando também e ajudando elas. O dia de beleza da fisioterapia da Unicezumar é para mulheres que enfrentam ou enfrentaram câncer de mama. Mas a participação da dupla Júlia e Rafaela chama a atenção de todo esse pessoal que está aqui. E alguns fazem até questão de acompanhar a letra. Olha só! Está sendo muito gratificante, né? E muita gente nos ajudando nessa causa, né? Várias pessoas, patrocinadores que nos ajudaram com os prêmios. As meninas, a dupla Júlia e Rafaela, né? Todos os participantes, os alunos. Está sendo um sucesso, graças a Deus. Tanto para as novas, meia-idade, né? Mulheres maduras, façam autoexame, se toquem, se conheçam. O diagnóstico precoce é a certeza da cura do câncer de mama. Tem que realmente falar para o mundo que precisa fazer o autoexame. Então, essa é uma forma que a gente encontra de estar participando, de estar conscientizando as mulheres de que é necessário fazer o autoexame e todos os exames preventivos.